Canal do Melody. Organização DJ Silvinho Show. Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. A contagem regressiva já começou. A festa mais esperada, como você nunca viu. Está chegando, sábado, dia dois de junho. Aniversário do DJ que fez história no mundo das aparelhagens. DJ Juninho Pop. Aniversário do DJ Juninho Pop. E mais uma vez, o Planeta Show será palco deste grandioso evento. Cobertura Super Pop Live. Popsom Maurusson. E a atração nacional. MC Loma. Ingressos nas lojas. R.A. Boutique. E centrais pop. O mito faz aniversário. E quem ganha o presente é o público. É mais um show que vai entrar para o marco da família pop. O Planeta Nunca Mais. Será o mesmo. Tudo ok. Tudo pronto. Autorizado. Chegou a hora do voo. Fogue. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Está todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem picada. Vamos! 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 A embarga! Contem comigo, porque eu estou chegando para comandar o show do Águia. PJ a cinco. 覆a. Quatro. Três. Dois. Liv. Um. Para a hora, meu Pupert! Vão vazante, básico Pra galera ouça aqui Esse voo abrindo duas asas Olha o águia Hoje eu vou daria Picada, picada, picada Hoje eu vou daria Picada, picada, picada Por a Elixão! Bora sacudindo, 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 bora sacudindo! Bora pra cima! Alô Pompilho! Libera o som, DJ Alisson! Um, dois, três, bora! Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado Suntory Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado Saca pra céu, DJ Alisson É o Dard Pop Live Quem comanda? É o Dard Pop Live É o Dard Pop Live É o Dard Pop Live Joga a mão, joga a mão A galera fica louca, meu irmão Deixa na batida, DJ Alisson Deixa no batidão, vai Deixa no batidão É no batidão, maninho E aí, Neizinho? Bora! Segura mais essa aí, Alisson! Vem comigo, vem, vem Vem, 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 vem Venho de longe O Piranion Toma, 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 toma Eu quero saber se tem alguém no Pai Sandu hoje aqui Tem alguém no Bicola Quem bota fé que o Pai Sandu Vai subir pra primeira divisão Aí de verdade Final de contas o Pai Sandu É campeão da Copa Verde E a galera do Leão Não tá muito feliz Hoje não deu pro Leão Mas tá na luta né meu irmão Quem é do clube do Remo joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga DJ Alisson Toma, toma, toma Toma aí, toma, toma Vai, 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 vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Chega aí do da cinema, Aninho Sei que eu falhei bem Amor eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver, sente, sente, sente Se tu ainda me amas Se tu ainda me amas A mais, a mais Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Apaga a luz que tá liberado 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 Vem, Marguilho Bora, Marguilho Bora, Marguilho Pra cima, bora Pra cima Toma, 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 toma Toma, 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 vai Obrigado, meu compadre, Paulinho Tá aqui na reta Guarda, Timor Tomando a gela Só na manha do Aranha, brother Valeu, Cirão É firmeza sempre, brother Ele, o padre O homem que reza, meu irmão Pode crer Quando ele fala, falou E o pop tá de cima Vai, garoto, vai Põe a mãozinha pra cima E grita Oh 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 Cilinha Cilinha Vai chamando, vai chamando, vai chamando Vem Chama ela Vem, 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 vem Vem, danada, vem Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Opa Chama, 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 chama A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp E o WhatsApp como é que tá? Bum, bum, gostosão Fora Jogo, cedo, louco Foi por isso que o doidinha se encantou Bora, brudinho Bora, brudinho Vem e brota aqui na base Vamos E o parceiro Vavá Fantasia Fantasia Pode esquecer das raízes, viu, brudinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então E aí, Leorão dos Humildes O bagulho vai ficando tenso Vai ficando doido É assim que eu gosto A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bum, bum, gostosão Loco, cedo, louco Foi por isso que o doidinha se encantou Bora, Leorão dos Humildes Bora, Leorão dos Humildes É o Pupinho Lopadinho Quando me lembro do teu beijo Bate a saudade Um desespero não dá mais Não dá mais pra esperar E a chica Eu preciso te entender Era seu esposo, o menizinho Os convidados essenciais da gente, garoto Grande Léo Da estrengue aqui com a gente E aí, Lucas da Brusa Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Bora, Leorão dos Humildes Tá de boa, Leorão dos Humildes Alô, Rodrigo, live Era 3D Pop muda, ele muda E aí fica tudo lindão Ô, Rodrigo Live Pelo amor Aí, papai Aí, papai É Ei, doidão Assim mesmo Alô, quem é isso? Grande Thomas Eles disseram isso Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando Vai Daquele jeito E aí, Celo É nóis, maninho Motora Robson Motora Josimar A galera tá arrebitando, garoto E aí, Júnior da Pedreira É o fortíssimo Júnior da Pedreira Tá aqui presente com a gente Que ele abraça com carinho Tamo junto, garoto Vai, vai Você repartiu meu coração E se pra todos não quer Ela e Sonson Não servia pra você Que de mãos dadas não ia andar Agora veja o sol O jogo virou Como esse mundo gira Quando isso não voltou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Segura a olho, seu bem É isso? Agora veja o sol Ah, galera da Golada O jogo virou Como esse mundo gira Quando isso não voltou Agora vai sofrer na minha mão Provado seu desprezo e som É a mais altinha do papai Poderosa, superbiz, diviseu Mas o Tomix Se entregou tanto pra essa mulher Que até abertura pra ela ele fez Que batidão É DJ Mel Tu é doido DJ Mulher No Pará DJ Betinho Isabelense Você repartiu meu coração E se pra todos não quer mais Eu não servia Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão De mãos dadas não ia andar Agora... Um abraço, o Joso da Boatica dela Tá aqui? Traga essa mulher aqui com a gente, por favor Josi na Boatica da Ideira DJ Diego Mamão, Dudu, doidão Fala, Dudu Bombão do Subjetivo É o Bombão E o Sandro, meu irmão Agora veja o sol O anão da Zeneca Todo mundo tá aí Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo e solidão Com a poderosa, superbiz de vizê Alô, bis! Alô, bis! Calado, é do limalucão Vem danada, vem! Vem danada, vem! 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 Tem algumas mulheres que se tornam assim com o passar do tempo Bem malandrinha, bem malandrinha Vai, vai! Essas malandra Assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela Vem! 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 vem sentando aqui, essas malandras, assanhadinhas, tu só quer vral, só quer vral, só quer vral, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui, nova, 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 novinha da favela, tá surdinho tu mesmo né, senta aqui, 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 bombom no gelo, bombom no gelo, e o Puff nos abraça, meu irmão, vem, 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 Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça, não dá mais Era muita briga em cima da luz Quem gosta do proibidão aí, ó Hoje é mandelinha de quebrinha, vou fumar um canque e tomar uma garrafinha Muito obrigado, meu amigo Sandro, rapaz, tá aqui com a gente, dispositivos, fumbom de novo, é Hoje eu tô querendo muita putaria, eu vou pro bailão, tá aqui a família saideira, meu irmão Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas, pra levar pra trás da canadinha, pra trás da canadinha, pra trás da canadinha Hoje eu tô querendo muita putaria, eu vou pro bailão, atrás das danadinhas Eu vou pro bailão, atrás das danadinha, pra levar pra trás da canadinha, pra levar pra trás da canadinha, pra levar pra trás da canadinha É o Piquê E aí, Daniel Cardoso? Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdoso Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoso Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força Com força Tá com tudo Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com Tá com, tá com, tá com, tá com Tá com, tá com, tá com, tá com Bora, cebolinha Tá com tudo Tá com a rabetão Olha isso, olha isso Aquela, man. Vai, 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 vai É, deixa comigo Mas chegando no belly funk,ら é a sensação Um shorting realmente curti, mostrando sua sedução Que popotão, popotão grandão Que pra batom, pra batam grandão Ai, pra batom middle, po batom grandão Que pra batom, pra batom grandão Ai, pra batom middle, po batom grandão Que pra batom, pra batom grandão Que pra batom, pra batom grandão E aí, Coelho Que pra batom mildos Renaldão da TF Vem de semana, sabadão Olha o bagulho, vai doidar nesse Rock Tá escuro, tá quente, mas o pop tá aqui. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Quem tá soltando? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Mas quem tá arrebentando é o vesgo. Também suas amigas putiane, eu vou comer também. Mamando, vendo, penso, também tá com a gente. Camista Serginho. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas puttiane, eu vou comer também Suas amigas puttiane, eu vou comer também Grande amigo Cavalo, daqui rapaz, mas quando demora eu te ver Parece que tu tá diminuindo, pô Aê, 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 aê Paz, paz, a fila, venha uma de cada vez Paz, paz, a fila e venha uma de cada vez Faz a vez no Lindor, por causa do 006 E doida! Everybody's going to the party have a real good time E doida! E doida! E doida é cingera! Dancing in the desert, blowing up the sunshine Bora, Felipe Bebo Rock! Welcome! Welcome to Bebo Rock! Welcome! 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 E aí, Leque da Bazuca? O Dud, o Bremo, Gustavo Betinho, toma, galera, garoto! Bora, Elissão! Bora, Elissão, Jô! José! Bem básiguinha! Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Manda a bunda pra mexer, que eu boto pra atorar O WM chama Loma e a Gemma Quem tá botando pra atorar é o Barbinha, meu irmão Bora, Barbinha, terrorista, nego black, garoto Quem é japonês? Eu paralizo com bundão no chão No escuro da sua inveja, a minha lisa é neon Vai paralisar com bundão no chão Vai, para, vai, para, 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 para Loma, ser bruxa É ser bruxa, não é ser bruxa, não Pra cima, Elisão! Vem, vem, vem! Quem é que tá merecendo esse troféu aí? Quem é que é? Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando Deka tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha E as mercenárias Morena jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns novinha, tu ganhou O HD tá falhando aqui Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um 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 É guerra, é guerra, é guerra Afafronta, é guerra Vem pro baile funk Arrocha com o bof dela Afronta, é guerra Vem pro baile funk Arrocha, arrocha, arrocha Vem pro baile funk É guerra Afronta, é guerra Afronta, é guerra Bagulho louco pra todas as mulheres Ela dança no titulo da pista que mulher danada Ela dança, ela dança Ela dança, ela dança Ela dança, ela dança Vai dançando tudo aí Um, dois, três Um, dois, três Tá chegando Juninho Emissi Loma no seu bebê Envolvimento de parente Eu enfim não a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Senta, 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 senta E quico devagar Para a bola da GDK Você é o caso da GDK Tá bem com a gente, garoto Devagar, tu vai sentar E vai sentando Devagar, tu vai sentar Devagar, tu vai sentar Devagar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar O nosso bom dia é finito Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir Olha lá o Felipe, cara de comer A descer, a subir A que cai é bola A descer, a subir A que cai é bola Oi, parabéns pra vocês Vem pai, vem, vem, vem Muito braço, meu irmão A descer, a subir A descer, a subir E minha paixão E minha paixão E minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Bora, Paulino Como é que tá o sapatinho Já venceu aí ou não? Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vem, Andréia Sibeli Escamalha do comércio Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Vai pra lá Vai pra lá Que aqui é só coisa boa, meu irmão Quem é? Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Tá legal, né? O playboy Gil, Lucas Reis Cristian Silva Eloni Rodrigues Tai do Mel Michelle Miranda Michelle já é patrimônio também Gawani E a Maria das Vecenárias Eu acho que o Mortadela Tem alguma coisinha Nessas Vecenárias Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim E vou até o... Eu sinto, pai! Põe a sua mão na minha Merruja! Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer E aí, maluco, os lanches! Lancho, 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 lancho! Um dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você E eu não me canso de te amar E não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, 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 amar... Jura, 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 jura... Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito, se quiser ouvir baixinho, vou falar no ouvidinho, que eu te amo. Amo muito, sem medo de falar, e eu gosto é de curtir o super pop desse jeito aqui. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, não é normal. Sim, meu coração me encontrei, vou te falar, você não vai esquecer, vem me amar, o teu amor. Isso é amor, eu não posso negar com você. Meio dia, segurança oficial do beijo, desde cedo. Eu quero te amar, ama, 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 ama. Quem nunca amou, nunca amou, nunca amou, ninguém não. Você ouviu, você já viu que é bom. E aí, Léo Playboy, é você, Ronaldo. Lindo, agitando a multidão, eu vou curtindo a fixagem que vem do altar. É muito som, muita luz, toda tribo vai gritar. Vai, 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 vai Deixa a festa agitada fervendo 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 Deixa então falar, deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir para bem longe daqui O bacana dessas músicas são as letras E a situação? A situação é difícil Estão dando aquele apoio total pra família Que você sempre estará Alô, manga! Live, live, live Bora, madrinha! Live! Uma lição de mar Vai começar, vai começar Vai! Vai! Vai começar! Bora! Vai começar! Tão doida! Solta! Vai começar! Agora! Vai começar! Você me perdeu e agora chora Vai, vai! Vai, vai meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Libera, garoto Pupilho! Pupilho! Tecno Machine Sopra quem é da época Que comienza la fiesta Que comienza la fiesta Meu superfórdia Sando dos fugitivos do Bobo Não é o Diário, mas é dos fugitivos Lá e a lei Ele é do pop Lá e a lei Eu sou é pop Lá e a lei Lá e a lei Eu sou é pop Eu vou voar Com essa raiva Eu vou voar Eu vou voar Alô, Robson Alô, Josimar Vocês lembram dessa aqui, maninhos? Eu vou voar E hoje é aniversário da Loura, velho! Ei, Lourinha! Parabéns pra você! Vai ter minado na beirada, sério, esse aniversário! Tudo por conta do Nandinho pra cima, irmã! Eles quebram! Eu vim, só pra te dizer Só penso em você É um águia de fogo O que é que você é? Eu sou Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa Quem comanda? E meu coração é super pop, pede Essa galera enlouquece com esse Que desfere-se juninho Chegando com o Betinho e o Josimar Vem chegando Vem chegando, vem chegando, vem chegando Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a quem Abraço, Júnior Anjo! Tamo junto, pai! Valeu, mano! E aí? Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar, vomitar Agora sou quem não é mais de ninguém, tá livre! Vai, vai, vai! E não sou... Não! Não! É assim mesmo! Pois me libertei, coragem eu criei Não digo mais para o amor Não sou de ninguém, vou ficar também Os culpa nisso não quero com nenhum outro amor Tu é doido, pai! Jorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se esconder Prepara aí, o leque, rétulo! Vai, vai, vai! Isso, meu amor! Fazia um tempão que eu não te via Mas sempre é bom renovar Esse carinho e essa amizade sempre, viu, meu irmão? Eu vou, vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro em minha cama Toda noite eu choro em minha cama No ataque somando dizer Tudo que eu sinto com você Uma das músicas que eu mais me identifiquei Quando toquei nas casas de shows Na época dessas músicas Foi essa aqui, ó Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer E você lembra, você sabe Eu sei, se não entende o que aconteceu A menina, você já cresceu Não conseguiu Joga pra cima, pai! Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Minha amiga Eduarda E o mirizinho E o mirizinho Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Tá escuro, Pedro Tá escuro, tá escuro Tá escuro Tá escuro Pelo amor Você diz Isso é amor Isso é amor Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Bala lá do dia Juninho No meio da galera E aí, manino E aí, Alisson Tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha, começando Parabenizando Essa casa de shows Maravilhosa Que é o barragão do pompilho A domingueira, na verdade Mais gostosa de Belém A domingueira que não tem Que vai até 5 da manhã E hoje não vai ser diferente Hoje vai até 5 Se bombar vai até 6 Edson Aqui eu Amigos De grandes amigos De pessoas que fazem parte Do sucesso da gente E claro Parabenizar essa galera maravilhosa Aqui do meu lado Edson Júnior Anjo Lá da Marambaia Ele trouxe uma galete lá E com certeza merece O nosso carinho O nosso apreço Da família pobre Parabenizar minha amiga Eduarda Bonanza Também aqui com a gente Eduarda Beijo, um abraço pra você Um minicinho também É nossa galera Que tá presente Em piso, é isso Agora põe aí Na unidade móvel No jimão Aqui, maninho Libera o jimão Aqui, Alisson Libera o jimão, maninho Tudo bem? Beleza então Meu amigo Júnior Anjo Pode parabenizar E cumprimentar A galera que você trouxe Aí, meu irmão Vamos nessa, Júnior Vamos nessa Toda a família pobre Dando de parabéns Toda essa casa maravilhosa O nosso pompilho A domingueira Fazendo seu aniversário hoje E no dia 2 Tem o aniversário do mito Dele Juninho Pop Edson Alô família Pop Um Dois Ele vai pra cima Vem, vem, vem Faz mal-me na fila Quando os mano bota Tirar Bota, 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 bota Botan, bota, 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 bota Vai botrando, vai botrando Vai botrando, vai botrando Vai botrando, vai botrando Bora, 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 bora Vem, garoto O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos você e eu Você ganhou meu coração E me deixou na soledão A gente já vai avançando a nossa galera Os nossos amigos e a gente vai se emocionando Fala meu menino Ciro Ele o empresário padre garoto Se alguém quiser caçar o padre tá aí pra fazer a missa E aí JB Aí eu já lembro da mansão do forró meu irmão Aí segunda cena arrebentando Dá-lhe a lição Que não tá aqui Pra quê? Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Preciso de você Perto de mim Só tu qualquer coisa pra ouvir Só vou chamar pelo meu nome E me Me telefone Liga lá, vai embora no Whatsapp Do que vale procurar por ti Se você nunca me responde E se esconder E aí Eduardo E aí закanda de ilusão Do que tô vivendo Isso é polícia Vai me ver A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha um vestido E aqui meu parceiro, o cachimuninho Do teu prédio Antônio Cássio, nossa GDP Foi um avô Meu patrimônio Vola também Aniversário da Lourinha, do meu parceiro, Serinho Esse foi um dos presentes na Família Pop pra você Tudo começou aqui, maninho Parabéns à Lourinha do Serinho Bora, Nego Black DJ Ellison E quem já errou? Quem já? Dizem japonês, é a galera do rock E pra nós é o Joab, sempre, Joab, Joab! Oh, oh, essa mão vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, 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 meu amor me perdoe Eu quis tudo errado Oh, 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 oh Essa mão vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Só quem tá apaixonado e adora se apaixonar Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei e você gostava E é o Ninho Dennis! Agora sim, melhorou, tá melhorando É o Ninho Dennis! Os Fantasminhas! Alô, Bruno Ninho! Já que o Alok não vês! É o Bob! É o nosso amor É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor É o Águia de Fogo